Música 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 Pra... Que faz coisa que eu não tinha Música eu fiquei ELETRIZADO piada pokémon só que eu estou nessa piada pokémon se hoje lembrem dessa piada e comenta pra mim e comenta pra mim caraca eu tenho que entender eu estou ELETRIZADO só que eu estou agora estamos aqui com o jogo o pokémon parece com o PANTASMA não sei o que eu estou agora eu sou muito pálido só que eu estou aqui eu vou fazer TIP ROCKET tá vendo isso aqui tem um TIP ROCKET tem um TIP ROCKET parece uma faixa esse aqui é pokémonos rodinhos olha aí não sei o que não sei o que não sei o que não sei o que sai de mim corre ah é então hoje vocês viram que eu quero pegar o ROCKET quem não entende no ultimo episodio teve o CORVE SQUARE que a gente pegou aqui e a gente viu um CORVE SQUARE a evolução do ROCKET e o que um ROCKET se transforma em um CORVE KNIGHT e eu quero um CORVE KNIGHT é muito épico mano é tipo assim os pokémon top 5 dos mais legais que eu gosto então a primeira é claro que é o SCORBANE e a sua evolução até a evolução final do SCORBANE dos pokémon mas eu quero um ROCKET eu não quero essa flor não até agora eu não estou acreditando que isso aqui é pokémon de shield isso era pra ser só um pokémon eu não vou usar SPRETS eu posso usar EMBERS nossa tirou muita vida FHIRSPIN mas é que é FHIRSPIN agora está escrito certo FHIRSPIN LEAFBLADE nossa tirou muita vida LADRÃO roubando minha vida com LEAF SEED FHIRSPIN ae acho que tem Deusa senhora tirou a vida inteira adornou tudo até a minha vida não errou ah não acertou foi miserável miserável já é mais um pokémon é FHIRSPIN mano eu acho que essa primeira foi mas eu estou empolgado aqui do caramba meu deus eu quero pegar um ah lembrei não posso achar um Rock G aqui como eu vou capturar um Rock G só apareceu um Rock G eu vou ficar LARESTRONDA eu vou ficar LARESTRONDA eu vou ficar LARESTRONDA mano eu falei vou ficar LARESTRONDA então eu estou pensando no que pokémon vou pegar um Corv Square e eu não sei um Corv Knight eu quero um Corv Knight a única coisa que eu quero é um Rock G que pokémon vou querer eu sou assim eu acho que eu vou pegar o Pikachu o Pikachu quem não entende é o Pikachu de Galá que é o Bolt que é o cão é o cão o nome dele não é Bolt sou eu Go Go meu nome é muito difícil de falar Go é de Go Go Pokémon Go Soblin eu não sei falar o nome desse pokémon não Rosnarr e a Sivun sabe Rosnarr não nível 5 eu estou nível 7 toda merda eu sei até que não é meu Deus é meu Deus eu perdi por causa que eu estava sem vida NÃO TIRA NADA é pior ainda eu acho que está pegando eu acho que ele ataca primeiro droga mano tem que melhorar esse Corv Knight nesse Corv Knight tá ruim tipo assim ele liga um ataque e depois é rápido esse Corv Knight eu mais odeio Swap soube mano vou pegar de novo que porcaria de Pokémon olha os Pokémon ruim do caramba nem acertar nem acertar no último golpe acerta quando eu vi no King Kong aqui né mas se puder olha o que eu tiro vai andar uma panama que se foda nossa senhora agora eu vou comprar Potion só de sacanagem vou comprar Potion me dá Potion véia vou pegar um Pokémon Super foi errado não a gente chegava lá e a dona falava uma vez vou comprar umas 20 mil Potion nossa senhora nossa senhora eu to pobre vou comprar uma música tô pobre demais eu sou pobre demais eu tô pobre não vai servir quando uma Pokémon tiver com 3% ótimo vai continuar a batalha deve ter levado muito de acertar duas vezes droga olha olha o Skorv Square acho que vou ter que ficar com o Skorv Square mesmo arranha vou ter que migrar com o Skorv Square acertei duas vezes boa eu tenho o Skorv Square cara caraca você entrou do avesso morreu Skorv Square level 8 Skorv Ban nível 8 Skorv Square ta meio fecha não é? não tem um Okji Primeira coisa, não existe um ok Desce, pô Desce não um pouquinho aqui Eu vou lá Que isso que eu falei agora Pera aí, vou lá pra comprar meio Lá a batalha Começou Isso, boa Boa, Skorban Boa, Skorban, tá indo bem Tirou muito dano Tirou mais leve de novo Mas vai, Skorban Tá me dando mais medo Agora, olha lá Tá perto, Skorban Não perde essa, Skorban Eu fiquei um pastudo Isso Gastei Toma o dinheiro pro negócio aí E eu ganhei Por carinho Ai, vou Me dá dinheiro Me dá dinheiro Obrigado, me deu 300 Me dá pokebola Me dá tudo pra ela Me dá uma pokebola Me dá pokebola Minha mochila Mas já tô com minha mochila Mas já tô com minha mochila Mano, olha o bug Olha o bug Olha o bug Olha o bug Vou ouvir o bug Cheguei Chegando A senhora Meu boneco ganhou vida Eu nem me show Só entrei um negócio Fala Lá pela pokebola E agora você vai me dá pokebola Obtei de pokebola Bolas 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 Quanto que eu vou me dar? 5 Tchau Seus podres Vão embora Tchau Agora minha mãe sabe o que vai me dar, o mundo sabe né, vai me dar aquelas coisas delas. Running choice, e ela vai me ensinar como usar o what a fuck, press the button, ta falando outro menino, ta falando dele, meu Deus do céu. 3.3.3.3.3. Eu não sei ler inglês, então tchau. Eu não vou inventar mensagem Ta de zueira que era só fazer isso, não é vei? Ta de zueira que nem precisei lutar com Pokémon não Bolte, Bolte, Whamper, é esse que eu quero Arranho Caraca, Scorbone Eu tô orgulhoso e com raiva Primeiro o orgulhoso Por causa que ele deu um hit no Pokémon E com raiva por causa que ele matou um Pokémon que eu queria Scorbone, não é pra matar o Bolte É o Bolte não, Whamper, Whamper O nome é tão idiota que eu nem quero chamar de Whamper Esse episódio aqui a gente não vai pegar o Bolte não, eu quero o Rock and G Ó o Bolte de novo Agora eu quero ele O Bolte nem tacar uma Pokébola Mano do céu, boa, enfrentar Vai a merda Não morre Se meu Pokémon não apanha, o fogo mata Vai a merda Eu quero o Rock and G Tem Bolte nesse lugar Então aparece 5 mil Bolte Eu posso capturar um de bom aqui Sem Shot Porque é multi-elétrico usando ataque tipo inseto Begue, Pokébola, vai Atrasa o Bolte No level 2 é ruim E aí eu captrei um Whamper Meu primeiro Pokémon, eu tenho um Rock de mercado Mas gente, esse foi o vídeo pra gostar Se vocês gostaram, deixe um like e se inscreve para fazer mais dia de Pokémon Sword Shield Hoje a gente consegui... Hoje a gente... Hoje é pra capturar um Rock de Eu não consegui capturar um Rock de Mas eu consegui capturar o Whamper E agora eu tenho dois Pokémon E eu já tenho... E eu vou ter três Se eu achar o Rock de Eu vou procurar aqui pra esse mato Pra ver se eu consigo encontrar o Rock de Então é isso Valeu, falou e tchau Ui, eu capturinho, eu também Ui 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 Obrigado.